Estava a viver, caminhando na vida Sempre chorando por uma nova ferida Mas como até que de um mato nasce uma flor Muitas vezes é da dor que vem o amor E o que pensava que era um engano Olhe os seus olhos de luz e vejo... Vamos ao Ikea, vamos ao Ikea Vamos ao Ikea, vamos ao Ikea Vamos ao Ikea para pegar algumas coisas Oh, eu acho que precisamos ir para pegar os organizadores They're upstairs, right? Yeah, they are Oh, ok So, a big Ikea trip I don't know if I should get other doors The big ones are... Want to take up enough space? Want to take up enough space? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu gostei disso Isso é Christmas Eu gostei disso Quanto horas é isso? 70 100 horas 100? Não, não é? Não, não é? Sim Isso does smell like Christmas Eu gosto disso Eu sei que é um dia Eu sei que é um dia É um dia Um dia Não é muito tarde para Christmas Isso pode ser lindo Para as festas dinners Você tem um dia? Não, mas Hanna colocou eles diretamente Oh, sim? É um dia Mas Dizem 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 Estes são a favorita scents de Ikea, para o apartamento. Ok, galera, a key para ter um apartamento que olhamos muito bem são candles. E eu sei que candles são muito caros, mas Ikea, a 40-hour em um litro, é R$3.99. Então, estamos só com a gente. Mandos. Eu tenho uma grande pança. Você tem uma pança? Me? Um, mais. Nós temos uma planta, uma nova planta. Eu estou muito animada. Nós temos o dinheiro, então, Marc e eu precisamos de que a gente cresce e se torne, porque é nosso sorte. Então, o que você faz? Water it, protect it, nourish it. Give it some love, you gotta talk to it. According to the K-drama, you have to talk to your plants. So, we're gonna talk to our plant. We have it. Oh. Okay, so yeah, it's the one that we were talking about, the winter. I think we can hike and put the plant on it. Do you want one, two? I think let's do one to start. I don't know how much space we have before right now. Well, they can go on each other. Like, they can... Yeah, but I think we can start with one. Because also, if we have extra guests, we can sit on that. I think we have enough to sit on. Right on? Yeah. Not all. And so, let's go. That's all. Yes. Thank you. Yes. It's awesome. Okay. Oh, my God. That's all. Yes. Yes. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?